E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Com a gente tudo dash, né, Rodrigo? Tá tudo dash, porque tem uma coisa que vai acontecer que na verdade... Em breve! Já tá acontecendo, né, os rombolinhos Os murmurinhos já estão chegando Os rombolinhos já estão chegando Que é o que, Renato? É uma coisa que a gente... É uma coisa que a gente, assim, tava esperando bastante tempo, né? É verdade Um canal que apoia muito o Bipop, a galera do Bipop Que divulga, que faz react, que conversa, que fala A gente ama cada grupo que começa aí Cada MV novo, cada música bacana Exatamente! E aí, o que que aconteceu, Renato? Meu Deus! Vai ter um evento SENSACIONAL Galerinha! De Bipop no Brasil inteiro Chamada a turnê de Bipop, gente A Pauk Entertainment Entertainment Pauk Foi o que eu falei, Pauk A Pauk Entertainment Sim! Não é mesmo? Está produzindo toda essa turnê Maravicherry, né, Renato? É verdade E, gente, vai ser em algumas cidades E dessa vez, finalmente, tem Santa Catarina! Meu Deus do céu, alguém vê Santa Catarina Porque, gente, nunca tem nada aqui em Santa Catarina É! Sim, sim, sim Vem fazer shows pra cá! E vocês de Santa Catarina Fiquem ligadinhos E nós ficamos ligados! Aqui, ó, no link da Pauk que vai ter aqui embaixo Pra vocês irem lá Já fazer a reserva de vocês do show E se você também é o que, Renato? Covers! Covers! Se vocês são covers, se preliga! Sabe por quê? Por quê? Porque vocês podem fazer parte do evento Só que este evento tem uns testezinhos Pra você que é o Super Hip Belo Pra Power Cover Poder fazer o seu show O seu show de sucesso na turnê Exatamente! E vai ter prêmio, gente, hein? Meu Deus, vai ter prêmio? Vai ter prêmio! Vou ouvir falar em alguns mil reais aí, hein, gente? Cala a boca! Sim, sério! E assim, ó, só pra falar pra vocês quem que vai estar nessa turnê Quem? Gabi Andrade Eu quero te beijar Eu vou dançar, me envolver, só pra te provocar Gabi! Poupada em todas as cidades Inclusive em Florianópolis! Cara, a gente vai conhecer a Gabi Vibe! Sim, a gente vai ter Vibe! Vai ter Vibe! Vai ter o quê? Evie! Vibe! 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 Vai ter os nomes de todo mundo! Ler aí! Só enquanto o Rodrigo pega o nome dos grupos cover, gente Então, a Gabi Vibe vai estar em todas as cidades, né, Rodrigo? Sim! Aí, Vibe e os demais grupos vão ser divididos em outras cidades Então, fiquem ligadinhos lá no Instagram Pra vocês saberem onde eles vão estar, tá bom? Olha só! Os grupos cover são o Fester Z, o Countdown e as Queens of Revolution, que são covers das... Blackpink! Mas, gente, assim, ó A gente tá bem feliz Porque, assim, ó É chance pra todo mundo do Brasil participar desse concurso de cover É chance pra todo mundo poder ver os grupos de K-pop... De K-pop... De B-pop de perto E é chance pra todo mundo mesmo, gente Vai ter em Santa Catarina É, gente, aqui ó Eu tenho que ressaltar aqui Chorando de emoção Chorando de emoção Então, assim, ó Já entra no link Já vai lá no site Já clica no seu interesse de participar do evento Porque quanto mais pessoas ficarem em interesse de participar do evento Mais o evento vai acontecer Ele vai se realizar Já tem muita gente participando das audições Sabe por quê, Renato? Por quê? Eles vão lançar um grupo de B-pop Então, além dos covers... Cala a boca, sério? Eu vou participar? Sim, é sério Eles vão lançar um grupo de B-pop Então, fiquem ligadinhos Aqui está o arroba deles aparecendo pra vocês E também já apareceu um monte aqui no vídeo também pra vocês Seguem eles no Instagram Fiquem ligadinhos em tudo, 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 tudo que vai rolar Porque, olha, em breve a gente volta com mais coisa Porque aqui no Instagram deles cada vez tem uma coisa mais diferente É verdade, acompanha lá, gente E assim, gente, ó Vai ter youtubers também nessa turnê B-pop ali, né E também... Aqui, ó, quer ver? Ó, gente, os covers Era isso que eu queria ver pra vocês, tá? Ó, os covers Eles vão ser tanto solos, duplas ou grupos E a premiação é de dois mil até dez mil reais Então, grupos covers! Bora começar a treinar, bora ensaiar Porque, cara Imagina vocês lá arrasando e ganhando E estando junto com o pessoal do B-pop no palco E todo mundo junto, unido Todo mundo cantando, dançando, se divertindo Não é mesmo? Conhecendo a Gabi! Sim, gente, sério A gente tá muito, muito ansioso É... 2020 começa a turnê, né Então, assim, ó, fica ligadinho no nosso Instagram Fica ligadinho no Instagram deles também Pra saber de tudo, tudo que vai rolar Porque, sério, a gente tá... É turnê B-pop vindo aí! Ah, meu Deus do céu! Sério, fiquem ligadinhos E a gente se vê no próximo vídeo, né? Se vê no próximo! Sim! Tchau! Tchau!